Olá meus amores, a ProSand voltou, a qualidade do vídeo não sei como é que tá, mas eu acredito que não tá melhor, né, porque a gente vai gravar hoje pelo Meet, tá travando as aulas no outro programa que a Pro usa e a Pro precisa resolver, né, o que tá acontecendo. Então a Pro tá gravando aqui pelo Meet, mas vocês vão utilizar o livro de vocês, tá, pega o livro de espanhol de vocês e coloque aí na página 48, 49, tá, e agora vamos fazer a nossa oração? Papai do céu, abençoa a nossa vida, a vida dos nossos coleguinhas e de toda a nossa família, ilumina a nossa aula para que possamos aprender bastante nesse dia, amém? Então vamos lá. Esse primeiro lanche aqui, tá vendo que o garotinho tá comendo? Tá? Aqui é o que? Um hambúrguer, né, a gente conhece como hambúrguer, no espanhol é hamburguesa, então hambúrguer é hamburguesa, tá? O próximo aqui é o que? O suco, quem gosta de suco aí? Uma delícia, né, o zumo, então suco no espanhol é zumo. O lanche aqui, que o papai tá comendo, tá vendo? É um lanchinho, né, chamado de bocadilho, então lanche é bocadilho, tá? Agora vamos pra outra página. Esse aqui, tá vendo? É o que? O refresco. Refresco é refrigerante, então refresco é o refrigerante. Aqui é a salada, tá vendo? Salada é ensalada, isso mesmo. Aqui é batatas fritas, que tá? Batatas fritas, tá? Então batatas fritas é batatas fritas. E o último, que é uma delícia, que é o que? O sorvete, que é o helado, tá? Então vocês vão colocar na página 48, 49 e acompanhar junto com a prova. Agora a gente vai falar só em espanhol, tá? hamburguesa, zumo, bocadilho, refresco, patatas fritas, ensalada e helado. Então, esses são as merendas no espanhol, tá? Agora vamos pro corpo humano, tá? O corpo humano, vocês vão colocar aí na página 54 e 55. Tá? Então coloca aí na página 54 e 55, tá? Vamos lá? Então vamos. Aí aqui na página 55 tem um corpo humano, vocês estão vendo? Então vai até colocar bem próximo aqui, pra que vocês possam ver. Esse primeiro membro aqui é o que? A cabeça, não é isso? Então cabeça no espanhol é cabeça. Cabeça, cabeça. Aqui é o que? O braço, tá? O braço, que a gente tem o braço, é braço. Então braço é braço. A mão, tá vendo a mão aí? A mão é mano. Mão é mano. Isso mesmo. A perna, tá vendo a perna aí? É pierna. Então perna é pierna. E embaixo aqui é o pé, que é pé. Tá? Então pé é pé. Então vamos lá? Cabeça, braço, mano, pierna e pé. Então vamos lá? Cabeça, braço, mano, pierna e pé. Então aí tem até uma musiquinha também, se vocês quiserem escutar, no CDzinho de vocês, na página 25, que fala sobre o corpo humano. Certo? Espero que vocês estejam gostando da aula, com o livro de vocês, que ficou muito mais fácil pra gente acompanhar. Não é isso? Agora vamos pras roupas. Vamos? Pra roupa. Aí vocês vão colocar na página 60 e 61. Então vamos lá? Pra chegar mais juntinho aqui, ó. Pra que vocês possam ver a página do livro de vocês. O livro de vocês é bem colorido. Tá vendo? Bem bonito. E aí vocês ficam até melhor pra vocês verem também. A primeira aí que tá na cabeça do menino é o quê? Um boné. Como é boné em espanhol? Gora. Tá vendo? Aqui, ó. Gora. Na mão dele tem aí o quê? Uma camiseta. Tá vendo? Que é camiseta também. Camiseta. Camiseta. Embaixo aí é a calça, que é chamada de pântalo. Então calça no espanhol é pântalo. As meias. As meias. As meias. Que é calcete. Então meias é calcete. Aí vem a blusa. Tá vendo? Blusa é blusa. Blusa é blusa também. Vestido. É vestido também. E a saia é espada. Então saia é espada. Então saia é espada. Então vamos de novo. Gora. Camiseta. Pântalo. Pântalo. Calcete. Blusa. Tá vendo? Blusa. Vestido. E padrão. Tá vendo? Essas são as roupas no espanhol. Combinado? Agora vamos pra página. 66. Que foi os animais. Isso. A gente estudou os animais também no espanhol. Não foi? Então na página 66 e 67. Vocês vão ver aí. Tá vendo? Então vamos. Cachorro no espanhol é como? Perro. Então cachorro é perro. Tá vendo aqui? Cachorro é perro. Pássaro. Pássaro. Tá vendo? O pássaro que a gente conhece. É quase a pronúncia parecida. É pássaro. Tá? O gato. Que é gato também. E o peixe e pés. Tá? Peixe e pés. Então vamos lá de novo. Pêro. Cachorro. O livro de vocês. Podem acompanhar aí na página. Que se a qualidade da imagem não estiver muito boa. Vocês conseguem acompanhar direitinho. Pelo livro. Pêro. Gato. Tá vendo o gatinho aqui? Pássaro. E pés. Que é peixe. Agora vamos ver os assuntos que a gente deu a mais. Não sei que a gente deu bastante assunto nessa unidade. Aí a gente lembrou sobre a família. Sim. Quem lembra da família que a gente trabalhou também? Essa unidade a gente falou sobre a família. Não foi? Aí a família tá bem lá na frente. Na página 20 e 21. Então coloca o livro mais lá pra frente. Na página 20 e 21. E acompanha junto com a prova. Combinado? Então vamos lá. Esta é a minha família. Ela vai apresentar a família dela. Vamos lá ver? O primeiro aqui é o Papa. Que é Papai. Então Papai e Papa. Mamãe e Mama. Irmão e Hermano. E se for Irmã é Hermana. Então você já tá um craque nisso, né? Então vamos lá? Papa, Mama, Hermano e Hermana. Então vamos lá? Papa, Mama, Hermano. Papa, Mama, Hermano. Vocês já sabem isso também, né? E agora a última que a gente vai falar sobre hoje é escola. Quem lembra que a gente trabalhou sobre a escola também? Ah, a gente trabalhou sobre as cores. Quem lembra das cores que a gente trabalhou na página 16 e 17? Marron, não foi? Marron, azul, verde, amarilho, rodovo, que é o vermelho, que é dorovo, amarilho, amarelo, não é isso? As cores vocês já estão bem espertas também, porque a gente revisou, não foi assim. Agora vamos para o assunto que a gente vai trabalhar hoje. Deixa eu só pegar aqui. Assunto, escola. Na página 36. Vamos lá? Então vocês vão colocar aí na página 36 do livro, que a gente falou também sobre a escola, não foi? Então vamos lá na escola. Aluno, que é aluno, que é vocês, não é isso? Aí vem lápis, que é lábis. Lápis, lábis. Borracha é goma, borracha que a gente apaga é goma. Motila é mochila, então motila é mochila. Lapiseira, que a gente faz o apontador do lápis, é chamado de sacapuntas. Sacapuntas. E professora é professora. Tá? Então vamos lá de novo. Aluno, lábis, goma, motila, sacapuntas, professora. Tá? Super interessante, né? Os nomes? Lábis, que é lápis. Aluno, que é vocês. Professora. Goma, que é borracha. Sacapuntas, que é lapiseira de fazer a ponta. Então, hoje foi super legal a aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês utilizaram o livro de vocês. E a prova é deixar a atividade no WhatsApp, tá? A prova é deixar a atividade hoje no WhatsApp. E as revisões já estão na escola. Quem quiser passar lá para poder pegar, tá certo? Então, beijinhos da ProSand. Até a próxima aula. Fica com Deus. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer tipo de dúvida, pode entrar em contato comigo, tá certo? Tchau, tchau. 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 Tchau.